Tão certo como a noite vai amanhecer Teu sonho é possível seguir A luz precisa se dissipar E tanto mais será igual É Tua vez A voz de Deus vai escrever Vai confiar seu milagre Se você crer Que hoje é o tempo de vencer A desistir de Deus De que sim Nunca me dá-lhe o que só é viver Ele já passou A tua senhora E a chance e a chance Te levarão A luz da vez que Você já voa Já vai sonhar A voz de Deus vai escrever Mas hoje é o final Que você tem Que hoje é o tempo de vencer A desistir de Deus De que sim Não vai acabar A luz da vez Até a luz Amém. 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 Acredite, você vai viver sempre.